Queringa, 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 TV Só fez de lição, sou lixo no seu mundo Borra, dê, pode crer, pqp Só fez de lição, mão conta, mídia suja que monta Uma criança remontada Queringa, 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 TV Só fez de lição, sou lixo no seu mundo Borra, dê, pode crer, pqp Só fez de lição, sou lixo no seu mundo Borra, dê, pode crer, pqp Atitude em céu, atleta, bamba de bala Prendem pra não comprar se tem pirata, mas só vende em mala Pra guitarra dançar os crescó, batido, pagão e o fita Muitos dançam do chão, arrepiados com agito Lixo da sociedade, não é sanidade Todo revoltado, busca a solução, fazer história na humanidade Rap e rock, estão juntos, mãos dadas Contra a centeninha, Jesus que cantam Só pra dançar com vaca Queringa, 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 TV Só fez de lição, sou lixo no seu mundo Borra, dê, pode crer, pqp Onde que lição, mão conta, mídia suja que monta Uma criança remontada Queringa, 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 TV Só fez de lição, sou lixo no seu mundo Borra, dê, pode crer, pqp Onde que lição, mão conta, mídia suja que monta Uma criança remontada Agressivo nos ouvidos, edificante, paramente Batidão é pesadão e o grito estridente Não quero saber de nada não, maluco, só vários sons loucos Ouvir merda, ligar o rádio, tampo o nariz Cheiro de disco, das emissoras vendidas Todo dia é a mesma coisa, só toca o que é pago Pelas grandes gravadoras, música sem amor Qual bosta, vida no lucro, ventas para o comércio Cada vez amulando, sono falsos pros ignorantes Sou do rap, sou do funk, bote cabeça até o funk Vários quilos, não importa a tendência Com exceção da bunda, musica, escrora na indecência As mulheres são bonitas, é maluca, uma beleza Letra nem se fala, passa em palavras pra cá Que tristeza, de jeito nenhum, não vou carar a minha boca Que tristeza, puro meu corpo, piso cabelo Rasga o rosto, achando que eu é o meu irmão Eu não sou louco não, revolução pela comunicação Liberdade de expressão, se você treme indignação Pra existir corrupção, somos companheiros Como já diz o sanguimão Que liga liga o rádio, que liga a liga a TV Só fecha o lixo, ouço o lixo no seu mundo Boa, dê, para e crê, pqp O mundo que liga o rádio, que liga o rádio Que liga o rádio, que liga a TV Só fecha o lixo, ouço o lixo no seu mundo Boa, dê, para e crê, pqp O mundo do tipo, só mão conta, mídia suja que monta Uma criança revoltada, pelo novela aprende a ser retardada As textas na sua cara, fica enganada Basta no simples, ensina a crescer errada Interrompe a programação, horário político, gratuito É a minha parte, eu faço desligo Ao marco de pouca gente assiste, acreditando que política é burrito Eu sou um primitivo, sempre sem séculos Santo seu amigo, conta toda sujeira que eu tiver mais velho Ele trabalha no meio, então tem medo, rouba o preço Se eu roubar como político, paga a TV e não aparece Nem na festa ou sofá, pra tentar a toca de dançarina Apresentador, ridiculado e sem miséria Fazer sobre bater na prima O tempo acaba muito longo, tem mais números pra passar Liga o rádio, ouço desse, dá vontade de quebrar Carnaval vai mal, pagode assumir o samba As pessoas gostam, controlação pela mídia que manda No underground, acontece tudo, viagem com bons grupos RCO, SNJ, puto, hipnose, raimundos Nada se cria, tudo se copia Ah tá bom, vem pro palco, isso quer te desafia No controle do microfone, sendo o único, não sendo o clã Se eu se crie, que eu sou putulista, eu cago nos seus nomes Guirigirig, o rato, Guirigirig é a TV Só fecha o lixo, ouço o lixo no seu mundo Poder, pode ter, pegue pé O mundo é difícil, a mão contra, a mídia é suja, o que monta, a rua querida é remontada